Então, gente, bom dia! Eu vou começar mais um Estudivlog agora, vou só tomar banho e aí já vou começar a sentar ali pra estudar. E o desafio do Estudivlog hoje, que eu decidi gravar pra vocês por ser diferente, é porque, gente, o professor escolheu esse método de teorias do jornalismo pra fazer as teorias em forma de seminário. Como são 10, 9 ou 10 teorias, se eu não me engano, cada equipe ficou com uma teoria pra se fazer, entendeu? Pra explicar pra turma, enfim. Então, assim é um pouco mais complicado pra você estudar, porque se você não ficou, você não vai ficar com todas as teorias, você vai ficar só com uma. Então, pra você saber todas igualmente é um pouco complicado. Eu escolhi o método dessa vez de estudar antes da apresentação do trabalho, porque às vezes as apresentações deixam um pouco a desejar, ou às vezes naquela muvuca da sala você acaba não tendo foco em uma só pessoa, ou ensine um grupo todo, acaba que não pega muita informação. Então, pode deixar alguma coisa importante passar, enfim. Então, assim, eu vou trazer vocês pra saber como é que eu faço aí quando tiver seminário e você não... e a aula não for ministrada, vamos estudar pelo professor e sim pelo grupo, tá? Vem comer! Então, gente, já tô aqui sentadinha pra estudar. E como eu falei pra vocês, eu vou ter esse desafio aí de estudar antes de já ter um primeiro contato com a matéria, porque eu escolhi esse método, entendeu? Mas como eu disse pra vocês, eu acho no começo, no ano passado, que também teve esse mesmo processo com teorias da comunicação, eu escolhi estudar depois que o grupo apresentava. Só que dessa vez eu quero estudar antes, porque é muita teoria, então não sei se eu vou ter todos os dias disponíveis pela questão mesmo da rotina, então eu já quero deixar adiantado algumas coisas, pra depois só revisar e ir acrescentando no horário do trabalho, eu vou acrescentando umas observações, que depois eu vou lá e passo a limpo pro resumo geral, certo? Como, aqui, como é que eu tô dividindo esses resumos? Cada teoria tem sua fichinha, assim, que fica no meu caderno mesmo, porque aí, no decorrer das aulas eu vou revisando, e aqui tem, tipo, teoria do espelho, aí você abre aqui, tem a teoria do gatekeeper, gatekeeper, aqui tem a teoria de ação política, que eu dei uma pulada porque era a minha teoria, que era pra eu ter apresentado semana passada, mas o seminário foi adiado, então essa teoria eu meio que, tipo, peguei ela todinha mesmo porque eu vou apresentar, e aí aqui eu vou começar a nova teoria que eu vou estudar. Ele passou duas xerox pra gente se basear nas teorias, e são essas daqui, pera, vou mostrar pra vocês. A primeira é essa, que é a teoria do jornalismo de Felipe Pena, tá? Essa daqui, que aí, às vezes uma teoria que tem nessa xerox não tem nessa segunda, então por isso que já tá grifada aqui, e às vezes tem as duas, aí eu leio as duas e vejo o que tá faltando nessa, o que tá faltando na outra, e faço o meu resumo completo das informações que tem nas duas xerox, entendeu? Essa daqui é a outra teoria do gatekeeper, que também tem nessa outra aqui. E essa outra xerox aqui, eu esqueci o nome do autor, eu vou deixar escrito aqui embaixo, mas tem aqui todas as teorias também, e eu já comecei a grifar. E uma coisa que eu tô fazendo é o quê? Botar cada teoria uma cor de marca-texto, porque aí na hora de passar, eu já vou saber. Isso pode ser uma frescura, mas pra mim me ajuda muito, do tipo, teoria do gatekeeper. Eu botei em amarelo, sabe? Tanto aqui, como no outro. E aí eu vou tá fazendo em cada teoria um marca-texto diferente. Bom, essa daqui é a minha teoria do seminário, o meu tema do seminário, que eu vou apresentar só no dia 28 de maio. Então aqui tem a teoria de ação política, eu escolhi pra ela o marca-texto rosa. Só que pra não ficar tudo rosa, o que que eu fiz? Eu estabeleci canetas, na qual eu vou sublinhar um tema, por exemplo. Tem aqui que fala de direita e esquerda. Aí eu botei tudo que fala de esquerda, eu vou tá botando sublinhado roxo. Tudo que fala de direita, sublinhado, é azulzinho claro. Aí o geral da teoria, quando for uma característica geral da teoria, eu vou tá sublinhando de caneta azul. E tópico dos autores, tipo o que que um autor pensou, cinco coisas que o autor pensou, algo do tipo, em rosa. Então é assim que eu fiz, ó. Aí fica desse jeito. Pra eu olhar e já saber a legenda, na hora até de fazer slide, essas coisas. Pra eu já saber o que é cada tópico, sabe? Ó, aqui azulzinho claro, roxo, laranja, tem até laranja. Ó, tá vendo? Tudo bem sublinhadinho, de acordo com a legenda que eu estabeleci aqui no começo. Isso me ajuda muito. Mas aí você pode tá fazendo essa mesma dica com o marca-texto. De grifar cada parte do tema, tipo, o contexto, o contexto geral. Cada parte com o marca-texto diferente. Só que eu, como estabeleci que cada teoria vai ter um marca-texto, eu fiz essa outra coisinha que era sublinhar. Agora eu vou estudar a teoria organizacional. E eu quero estudar pelo menos duas teorias agora. Não sei se vai dar tempo, dependendo do tamanho da teoria e do grau de complexidade dela. E aí eu também utilizo o outro meio, que é esse aqui, que eu vou já dizer pra vocês. Eu vou ler o texto. Vou ver se tem na outra xérico também. Se tiver, eu vou ler nas duas. E também eu busco recursos extras nesse site bem aqui, que eu já indiquei pra vocês várias vezes. O site é esse aqui, ó. Passei direto. Ele tem vários PDFs, vários resumos. E aqui já tá aqui, ó. Teoria do jornalismo. Então tudo referente à teoria do jornalismo vai tá nesse arrobinha aqui. Aí aparece assim um monte de coisa. E às vezes tem lá uns resumos bem bacanas. Tem de todos os assuntos. Tchau. 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 Pronto, gente. Aí ficou assim, ó. Tudo grifadinho com as legendas, sabe? Tudo sublinhado. É bem extensa essa teoria. E uma outra dica que eu falo pra vocês é disso aqui, ó. Quando tem um parágrafo todo em que é importante, eu sempre boto os colcheitezinhos do lado, sabe? Pra não ficar perdendo tempo de sublinhar tudo. Aí só bota aqui, eu já sei que é importante. Aí, gente, a dica muito boa é vocês sinalizando de acordo com o que você vai entender, sabe? Pode fazer bolinha, asterisco, hashtag, tudinho. Agora que eu finalizei aqui de ler a Xerox, eu vou fazer o resumo. Porque agora já tá tudo grifadinho, tudo sublinhado. Eu já sei o que é o contexto geral da teoria, o que cada autor fala. E agora é só passar pro papel tudinho direitinho, gente. Eu demoro muito pra terminar uma teoria só. Mas vale super a pena, ao meu ver. Porque nunca mais eu pego nessa Xerox aqui, sabe? Eu sempre vou ter os papeizinhos já com tudo que eu preciso saber dessa Xerox. Então demora? Demora, mas vale a pena. Então eu vou ter os papeizinhos já com tudo que eu preciso saber. E aí Então eu vou ter os papeizinhos.